Oi pessoal, gente só para informar a vocês, eu castrei essa cadela aqui, ela estava com piômetra e tinha filhotes mortos dentro da barriga, só que ela está com depressão, ela chora porque ela quer os filhotes dela, mas se não castrasse ela, a piômetra ia matar ela, então os filhotes estavam mortos dentro da barriga, só que agora ela está com leitinho nas tetinhas e ela procura os filhotes em tudo que é lugar, então, se você se castrar uma cadelinha e ela estiver com um filhotinho, pode também estar com piômetra, e no caso, essa aqui ela está tomando medicação porque ela está com depressão, ela chora muito, procura os filhotes, e ela sente dor porque as tetinhas estão cheias de leite, então, gente, isso aí infelizmente acontece, ela foi castrada porque estava com piômetra, mas infelizmente também as filhotinhas estavam mortas dentro da barriga, não tinha muito o que fazer, se não fizesse isso ela ia morrer, então, gente, as cadelinhas elas choram também, procurando os filhotes, muitas cadelinhas, essa aqui ela está chorando, eu estou dando uma medicação para ela antidepressiva, estou dando uma medicação para secar o leite, para não empedrar as tetinhas dela com leite, que está pingando leite, gente, e sei que depois de alguns dias ela vai melhorar porque ela está com depressão, está procurando os filhotes, né, mas então é isso aí, gente, isso aí é só um vídeo explicativo, que os animais também sentem depressão, então vocês têm que ficar em cima disso aí, gente, se o bicho chorar, procurar um veterinário porque o bicho vai sofrer de depressão, pode estar sofrendo de depressão, isso aí faz mal, gente, tá, então é isso aí, já mediquei ela, vou medicar os dias que for preciso, tá, então é isso aí, gente, um abraço aí para vocês aí, tá, até mais.